Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, a gente está na 44ª aula, ok? Hoje eu vou falar sobre criação de projeto. Bom, para quem perdeu a última aula, clique no vídeo aí do lado esquerdo da tela, ok? Eu vou deixar o link aí para vocês, basta clicar nesse vídeo aí que está rolando que você vai acompanhar a aula 43, onde eu falei sobre nervura paralela em relação ao plano, ok? E também para quem perdeu o vídeo que eu falei sobre encaixe de tubos, clique aí no vídeo do lado direito da tela, ok? Então basta clicar em um ou outro, ok? Caso você queira acompanhar outra vídeo aula, você também pode. Para quem já assistiu, então, acompanha aí essa aula, aonde eu vou falar sobre projetos. Bom, o que é projetos? Primeiramente, a gente utiliza esse termo para qualquer criação que nós fazemos de desenho 2D, 3D, você fala, nossa, eu estou com um projeto de uma escada, projeto de uma estrutura metálica, mas dentro do Inventor, o que isso aplica nos nossos desenhos? Bom, toda vez que eu vou iniciar um desenho, para quem acompanhou até nessa aula, eu sempre começo com um arquivo novo, ok? Seleciono um tipo de arquivo, ou meu IPT, ou IAM, ou eu utilizo meu IDW. Só que quando eu vou salvar, eu salvo em uma pasta, onde eu desejo, onde eu crio lá alguns vínculos com outros arquivos, enfim. Só que, se você não tiver o cuidado, você pode dar um CTRL-C, CTRL-V em uma peça, e o Inventor perder o vínculo com o hiperlink de arquivo. Ele vai pedir para você localizar, vai pedir para você ou criar uma nova peça, ou você literalmente vai cancelar, vai dar um skip, mandar ele procurar, não vai encontrar, e você vai ficar sem essa peça novamente. Bom, então, qual que é o recurso que nós temos? Dentro dessa aba Criar, eu tenho aqui um ícone Projetos, ok? Clicando nesse ícone, ele vai trazer uma janela chamada Projetos, ok? Dentro aqui do meu Inventor, eu tenho os projetos chamados Outloader, ok? Default, Design, Design, Interactive Tutoriais, ok? Desses projetos, são os defaults que vieram assim do meu Inventor. Quando eu instalei, ele colocou esses cinco projetos como iniciais. Agora, eu quero criar um novo, porque eu vou começar um projeto novo. Dentro aqui desse meu campo, existe o botão Novo. Eu vou clicar nesse botão, ok? E a janela Assistente de Projeto Inventor vai vir perguntando para mim, que tipo de projeto deseja criar? A primeira opção é Novo Projeto do Volt. Bom, para quem não conhece o Volt, é um software da Autodesk, ok? Ele vem no pacote de instalação do Inventor e ele tem a finalidade de gerenciar um projeto em um servidor. Ou seja, se você tem mais de uma pessoa trabalhando no seu desenvolvimento de engenharia, é legal você ter a utilização do Volt, porque ele vai controlar as modificações, aonde estão os arquivos, você consegue gerenciar melhor o seu projeto em relação a datas e assim por diante. Então, ele é como se fosse um Explorer do nosso Window, mas voltado aí para projetos dentro do Inventor, qualquer tipo de arquivo e você vai ter um controle maior. Isso, você necessita de um servidor, não adianta você querer instalar ele na sua máquina, na sua casa e você não tiver uma base de servidor. Então, ele necessita de uma fonte aí de servidor para você instalar ele, senão não vai dar certo. Bom, a segunda opção, que é o nosso caso, novo projeto para um único usuário, que na verdade é somente você que vai trabalhar com esse projeto, ok? Aí você vai se perguntar, poxa Daniel, eu estou trabalhando em uma empresa, mas lá tem mais de uma pessoa. Bom, uma dica, verifique com o pessoal que instalou o software para vocês, ok? Creio que tenha sido uma ATC, como que ficou a parte do Volt, se ele foi configurado com algum servidor, ou se ele não foi configurado, ok? Ou se simplesmente foi instalado aí a suíte do Inventor em cada máquina e o Volt aí também foi instalado, porém não tem servidor, ok? Então, é necessário fazer uma configuração antes. Nesse nosso caso, pessoal, só o novo projeto para um único usuário já é mais do que suficiente. Então, basta selecionar a opção novo projeto, clico no botão próximo e ele vai continuar ainda fazendo algumas perguntas, ok? Arquivo de projeto nome. Você vai ter que configurar de uma maneira que você tenha organização no seu PC, ou seja, se você tem mais de um ou dois, sei lá, vários clientes, você pode nomear pelo projeto nome cliente e o que você está executando para ele. Nesse caso aqui, um exemplo, vou simbolizar como YouTube sendo um cliente, ok? E o nome do projeto vai ser tutorial, que é o que eu desejo, ok? No item abaixo, pasta de projeto, eu tenho user draw, ok? Que é onde está salva essa minha pasta, porém eu posso trocar essa minha configuração. Eu posso clicar nesse botão com esses três pontos, procurar a localização de projetos, ok? Ele vai perguntar qual pasta eu desejo salvar, né? Nesse caso, eu não tenho nenhuma pasta ainda de projeto, eu vou clicar em área de trabalho e clicar no botão ok. Dentro aqui, pasta de projetos, eu vou adicionar uma barra nova, ok? Uma barra invertida e eu vou colocar aqui YouTube Tutorial. Então, eu sei que essa pasta não existe, quando eu clicar no próximo, ele vai falar, olha, essa pasta sua não existe, você quer criar? E eu vou confirmar com sim, ok? Bom, nesse passo, agora, vocês vão ter que selecionar as bibliotecas para esse projeto. Nesse caso, não se aplica, porque nós não temos aí nenhuma biblioteca específica, ok? Basta eu clicar em encerrar, que já é mais do que o suficiente para a gente, ok? Caso eu tenha alguma biblioteca que eu queira trazer para esse novo projeto, eu posso clicar, ok? E adicionar com essa seta, voltando para o campo direito. Não tenho necessidade, então eu vou clicar em encerrar. Como eu havia comentado, eu não tenho essa pasta. Eu desejo criar ela agora. Confirmo com ok. Perfeito, pessoal. Nesse caso, ele já trouxe para mim aqui, ó, o meu item YouTube Tutorial. Toda vez que eu clico duas vezes em cima de um projeto, é esse projeto que vai ficar como definitivo na minha execução. Por exemplo, se eu estou trabalhando com projeto 1, projeto 2, eu vou clicar no nome dele e ele vai deixar habilitado, beleza? No campo abaixo, eu posso configurar alguns itens dentro deles, ok? O tipo, como eu falei, usuário único ou volt, eu posso ainda trocar. A localização dos meus arquivos, ok? Arquivo incluído. Biblioteca de aparência, como ele já trouxe todas do Inventor, não preciso colocar nenhuma mais. Biblioteca de material, ok? Espaço de trabalho. Nesse caso, nesse meu workspace, eu posso trocar esse nome espaço de trabalho para ficar mais fácil identificar. E como que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito, em cima de espaço de trabalho, editar. E aqui eu vou colocar YouTube, ok? Dentro, então, da minha pasta, ele já vai localizar esse meu espaço de trabalho como YouTube, beleza? Tenho aqui opções de pasta, que eu posso configurar alguns padrões, modelos, ou somente opções, né? Bom, aqui eu tenho versão, tenho uso e nome de usuário, nome, atalho, propriedade, ideia e assim por diante. Outra coisa que eu posso colocar também, pessoal, seriam pastas de uso frequente. Por exemplo, se dentro do meu projeto tem uma pasta que está fora ou está salva em outra parte do meu computador, eu posso adicionar caminho e localizar essa pasta aonde também irá fazer parte desse nosso processo, ok? Nesse caso aqui, eu não vou localizar nenhum item, eu vou cancelar, não há necessidade de buscar nenhuma pasta e eu vou agora trabalhar com o concluído, ok? Ele está avisando que as alterações foram efetuadas no projeto, ok? Eu vou colocar o sim para ele salvar, para ele migrar as versões que eu estou trabalhando, para não ter nenhum problema. Bom, quando eu fechar isso aqui, pessoal, eu vou começar todo o processo agora do zero. Só para exemplificar para vocês, eu vou abrir um novo arquivo, ok? E percebam que ele trouxe aqui os templates, mas aqui embaixo, em arquivo de projeto, ele já está vinculado ao meu item de YouTube, ok? Caso eu queira escolher outro projeto, basta vir aqui nesse meu campo e selecionar o que eu desejo, ok? Então, a partir de agora, quando eu ativar um padrão, ou seja, criar uma peça, ele já vai salvar essa minha pasta YouTube, já vai criar todo o vínculo com as montagens e assim por diante. Outra coisa legal, pessoal, é que dentro do meu desktop, ele já criou essa minha pasta, ok? Então, YouTube Tutorial, e olha só, ele trouxe um arquivo chamado YouTube Tutorial com a extensão IPJ. O que seria essa extensão de IPJ? Seria Inventor Project, ok? Assim como eu tenho um Inventor Assembly, que é IAM, Inventor Drawing, que é o IDW, eu tenho o IPT, que é Inventor Party, ok? Então, nesse caso, esse arquivo IPJ vai estar relacionado ao seu projeto. Não deletem, não façam alterações no diretório dele, porque é ele que vai comandar todo o seu esquema, ok? Bom, voltando aqui para o Inventor, novo arquivo, ok? Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Caso vocês não queiram abrir o novo e abrir projeto, enfim, existe aqui o botão projetos. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, só que ele já abriu direto, ok? Então, novo arquivo, padrão, eu vou criar uma extrusão simples aqui, não vou criar muita coisa, simplesmente vou abrir aqui o meu plano, ok? Vou abrir criar esboço 2D, vou selecionar um círculo aqui, fazer um furo. Não quero criar muita coisa, porque esse exercício é somente um teste, ok? É simplesmente aí uma dica a mais aí para vocês. E finalizando aqui a extrusão, ok, beleza. Peça pronta, tudo configurado, tudo beleza. Vou salvar agora esse meu arquivo, simplesmente vou clicar no salvar, beleza? Percebam que ele já trouxe para mim aqui, a minha pasta YouTube Tutorial. Eu vou colocar aqui, ó, peça, teste. E vou clicar no meu salvar, ok? Vou fechar esse meu arquivo, vou abrir um novo, ok? Vou fazer mais uma peça aqui, mais um modelamento. Nesse caso aqui, vou fazer uma peça retangular, ok? Sem dimensões. Vou fazer o comando de extrusão, 10 milímetros, ok? Vou fazer alguns arredondamentos aqui, só para diferenciar um pouco essa peça. E vou fazer aqui um sketch para eliminar esse meu material, ok? Vou fazer uma extrusão, recortar este item, beleza. Quando eu clicar no salvar, ele já trouxe o meu item para a pasta de YouTube novamente. Então, toda vez que eu estiver vinculado a essa minha pasta do YouTube, ok? Ele já sabe qual é o projeto que eu estou trabalhando, ok? Uma dica bastante legal para esse item de projeto é em montagem. Para peças pequenas assim, não tem aí muito vínculo. Às vezes você acaba aqui salvando as peças e não vai ter nenhum problema de encontrar uma peça unitária. O problema vai acontecer realmente nas montagens. Quando você pede para ele trazer uma montagem, ele não encontra os arquivos. E com este item de projeto, ele vai deixar muito mais fácil essa sua didática, ok? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ok? E é isso aí. Quero deixar os recadinhos de sempre. Está vendo o vídeo pela primeira vez? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha se você gosta do vídeo. E compartilhe aí, porque pode ter gente procurando material de Inventor e você vai ajudar ela encontrando os meus vídeos, ok? Galera, vou encerrando a transmissão. O meu forte abraço. Muito obrigado. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti